Olá amigo que gosta do nosso canal Reino Selvagem muito obrigadão a cada um de vocês que é inscrito no nosso canal você que é recém-chegado seja bem-vindo você que tem deixado seu like seu comentário um abraço para cada um de vocês e um salve para cada um de vocês como você vê eu estou aqui em um pé de coco najá eu fiquei a primeira noite aqui nessa tocaia veio uma cutia veio uma juriti de dia eu filmei e à noite veio três porcos eu não sei explicar se era caite tuis ou se era pouco queixada porque tava chovendo aquela aquele sereninho eu só escutei quando eles me sentiram eles me sentiram se espalharam e eu não consegui ver o olho de um mas não consegui fazer uma boa filmagem eles me sentiram porque o bicho ele sente muito mesmo eu tendo feito o abrigo aqui é a favor do vento é mas eles me sentiram a questão do abrigo é o seguinte o abrigo a gente fica mais é camuflado e um pé de copinho como esse vem muito pássaro nambu jacu e outros passos inclusive veio a juriti se a gente ficar trepado eles veem a gente é eles eles não encostam porém se ficar embaixo o viado com certeza tem animal grande como viado a anta o próprio porco ele sente a gente ele não encoste porque ele sente então já que eu sei que tá vindo o bicho grande o que eu fiz eu fiz o trepeiro ali ó eu fiz o trepeiro ali então vou me camuflar nessa roupa aqui camuflada que meu amigo jarba me deu lá de barueri são paulo então vou ficar lá em cima ainda é cedo deve ser umas duas horas da tarde vou passar tarde lá em cima camuflado esperando porque eu acredito eu acredito que vai vir bicho maior aqui e eu vou fazer uma ótima gravação para você então eu tenho que me camuflar enquanto é cedo e ficar lá quieto que eu acredito que vai vir animal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.